Fala meus bonitos, como que vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos todos de volta a mais um vídeo. E hoje nós tivemos um anúncio, anúncios muito legais, por parte da CD Projekt, a criadora de The Witcher e de Cyberpunk, né? E que eles anunciaram uma série de projetos novos que impressionou até uma galerinha, né? Embora a galera esteja um pouco com medo, né? Depois dos acontecimentos, eu vou explicar o porquê alguns desses projetos dificilmente vêm a dar errado, tá? Mas vamos falar primeiro dos anúncios que a CD fez e foi bastante coisinha legal, cara. Ela tá, inclusive, criando um estúdio na América do Norte agora, né? Esse estúdio também vai ser parte do desenvolvimento de alguns projetos da CD Projekt e ela meio que tá a todo vapor, né? Tenho medo, em partes, pelo fato de que é a CD produzindo vários jogos e com um, deu um pouco errado no caso do Cyberpunk, né? Mas vamos por partes, né? Foi anunciado aqui, né? Ela anunciou lá no tweetão na massa. Além disso, ela ainda revelou uma nova IP, tá? E um novo jogo de Cyberpunk. Essa confirmação veio no Twitter. E esses nomes dos jogos, eles ainda são nomes de códigos, tá? Mas são, basicamente, três jogos de The Witcher, uma IP nova, a DLC do Cyberpunk, que já é conhecida, né? Que é Phantom Liberty. E um novo projeto setado no mundo do Cyberpunk, que é o Orion, tá? Vale lembrar que esses nomes são codinomes, pelo visto. Vamos lá. Primeiro, The Witcher. The Witcher foram anunciados três projetos. O Sirius, a nova triologia de The Witcher e o Canis Majores. Ou seja, na verdade, são cinco projetos de The Witcher. Sirius, Canis Majores e a nova triologia de The Witcher. Bisonho, né? Muita coisa, muita coisa. Vamos lá. The Witcher, primeiro. Nós temos o The Witcher Polaris, que é o primeiro aí. É um codinome, tá? Da próxima série de jogos de The Witcher. E o início de uma nova saga, que pretende lançar mais dois jogos de The Witcher depois do Polaris, criando uma nova triologia de RPG do The Witcher. Então, esse Polaris são três jogos de The Witcher. E aqui, eu acredito que não vai ser, né? Depois a gente pode especular, mas não deve ser com Geralt. Ou algum pode ser com Geralt. Não sei. Mas, eu acredito que a gente vai jogar com a Siri. Mas tem tantas outras coisas possíveis de se explorar. Outros bruxos que dá pra explorar. Outras escolas de bruxos que dá pra explorar. Que é um universo bem rico. Então, dá pra fazer bastante conteúdo de The Witcher. Acredito eu. E aí, a gente tem o outro projeto de The Witcher, que é o Canis Majores. Que é um jogo de The Witcher completo. Só que separado da The Witcher. Da saga The Witcher, que começa com Polaris. Ele será dividido, ele será feito por um estúdio externo. Estúdio que eu falei aí no começo. Feito por desenvolvedores que trabalharam nos jogos anteriores de The Witcher. E, por último, nós temos o Sirius. Que vai ser desenvolvido pela Molasis Fluid. Que é uma empresa terceirizada, tá? E vai ser ambientado no universo de The Witcher. E vai ser feito junto com o apoio da CD, claro. Ele vai ser diferente dos The Witcher. E vai oferecer uma jogabilidade multiplayer. Além de uma experiência single player também. Incluindo campanas e missões da história. Confesso que eu fiquei curioso pra ver como que eles vão abordar esse multiplayer. Cara, são tipo cinco jogos. Basicamente. Cinco jogos feitos aí. De The Witcher, tá? E, principalmente, a trilogia. Que eu acho que é o mais importante aqui. Muito conteúdo, muito jogo. E isso é da hora, tá? A CD falou, né? Que já tinha interesse em expandir a franquia. Que quer mais jogos de The Witcher, tá? E, indo em sequência, nós temos um projeto que não tinha sido anunciado. E o Cyberpunk Orion. A CD Project, né? Ela chegou e falou que é uma obra ambiciosa. Eu já fico com o pé atrás com isso, véi. Destinada a expandir mais as aventuras de Night City. Tá? Eles falaram aqui que o Orion é o codinome do próximo projeto dele. E vai continuar o potencial do universo obscuro ali de Cyberpunk. Não sei. Eu senti que a vibe desse Orion é pra fazer o que eles não fizeram no 2077. No primeiro 2077. Que é criar os ciclos. Criar o mundo vivo. Talvez com a experiência do Cyberpunk eles consigam fazer isso. Mas, enfim. É um projeto que a galera só vai hypar quando lançar mesmo. Porque não tem como. E também é a DLC de Cyberpunk. E esse projeto aqui não se sabe muito bem o que ele é ainda. Ela é uma IP totalmente nova. E eles falaram que o projeto ainda está a estágio de processo criativo. Ou seja, o jogo ainda nem começou a ser desenvolvido ainda. Tá? Então eles já estão trabalhando na base do jogo. O que o jogo vai ser. Mas foi interessante. Eu gostaria que todas as empresas fizessem isso, cara. Ó, estamos trabalhando nesse projeto. Mas está no iniciozão. Não espera nada. Mas avisa. Eu acho que toda empresa deveria fazer uma parada dessa. Ah, não. Os caras ficam postergando. Fazendo mistériozinho. Palhaçada pra mim. Tá? Então esse daí é um jogo que está em projeto inicial. Mas a gente não sabe o que ele é. Não sabe o que ele vai ser. Se ele vai ser futurista. Se ele vai ser no estilo de The Witcher. Tá? Agora voltando pro The Witcher. O porquê que eu acho que o The Witcher. Essa franquia nova de The Witcher. Trilogia. Tem muito mais pra dar certo do que pra dar errado. Por quê? Né? O cyberpunk. Qual que foi o cataclisma desse negócio? Primeiro foram a ambição da CD. A CD tava... Eu acho que a CD tava se achando muito no topo. Depois do que ela fez com o The Witcher. E como a galera vangloriava o The Witcher 3. Que ela se sentiu especial. E que conseguiria fazer qualquer coisa. Ela se sentiu poderosa. De certa forma. Inclusive tem entrevista lá de... Ahn... Do... Eu esqueço o nome dele. Do Petinsky. Sei lá. Que era o CIO lá. O diretor. Ele saiu agora. Né? Ele falando. Ah, se você não acredita na gente. Né? Quando ele tava falando do cyberpunk. Nos estágios inicial. Ele fala. Se você não acredita na gente. Jogue nossos outros jogos. Jogue o The Witcher 3. Então ele tipo. Ele tinha um... Ele sentia um poder. Quando tinha o The Witcher. E o cyberpunk em parte foi isso. Em parte foi os... Problemas de desenvolvimento. O jogo não tá pronto. Presta de investidores. A CD querer lançar logo o negócio. Não ter um plano. Elas não... Eles não souberam trabalhar. Com um projeto muito ambicioso. E totalmente diferente. Do que a The Witcher. Se você olhar Night City. Você vê que é uma parada. Pô, absurda. Night City é linda, né? Eu critico o cyberpunk pra caramba aqui. Mas é inegável que Night City. É uma cidade bonita pra chuchu, véi. É muito linda, né? E é um negócio totalmente diferente. Quando você desenvolve um jogo de RPG medieval. Que são casinhas, casebres, cidadezinhas no máximo. E que não chega do tamanho de negócio. Então essa inexperiência da CD. Causou o cyberpunk. O cyberpunk é o reflexo total de inexperiência da CD. Eu já cansei de falar aqui. Agora. The Witcher é um negócio que eles vieram construindo. A inexperiência do The Witcher foi no 1. No 2. E no 3 eles estavam muito mais experientes, né? Claro que o 3 ainda lançou com alguns problemas. Mas eles... Era outra parada, sabe? O 3. Então... As chances de um The Witcher dar errado. São bem menores que um cyberpunk. Então... O The Witcher de fato... Não falo que você vai querer hypar. Você tem que hypar. Nada não. Mas... O fato é que... As chances de um The Witcher dar certo. São bem grandes. Porque um cyberpunk dá certo. Tá? Claro que a gente tem o The Witcher sendo desenvolvido por outros estúdios aí. Aí é uma questão diferente. Mas os The Witcher Core desenvolvido pela própria CD. As chances deles darem certo são bem altas, né? Então... A desconfiança ao redor de The Witcher é bem menos. Porque é algo que a empresa sabe criar. É algo que a empresa faz bem. Né? Então... É algo que a empresa basicamente surgiu com isso. Então... A experiência deles é toda em The Witcher. Basicamente. O cyberpunk foi uma experiência nova que deu bem errado. E é basicamente isso, tá? Então a gente tem esses jogos. E o The Witcher. Os The Witcher novos provavelmente vão ser jogaços também. Tá? Só precisa ver como é que vai ser a história. O que eles vão explorar. Mas provavelmente vão ser jogos muito bons. Pelo menos... Eu não quero quebrar a cara de novo. Eu não vou pôr minha mão no fogo por nada. Obviamente. Mas... As chances são altas. São mais altas de dar certo. Do que dar errado. E é isso. Eu fico por aqui. Um grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. E até a próxima. Uma... E aí